Bora, bora dar início aqui, vamos ver como é que é isso, vamos dar uma balanceada. O que é isso? Meus cozin, top. O que é isso? 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 Mudou? O que é isso? 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 Onde? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?